Música O Ministério da Defesa, dentro da concepção do Plano Estratégico de Fronteiras, realizou a Operação Ágata 4, na fronteira dos estados da Amazônia, Roraima, Pará e Amapá, desencadeando ações preventivas e repressivas, em uma área de aproximadamente 5.200 km de extensão. Podemos caracterizar como uma operação, além de uma operação conjunta, porque envolve as três forças, uma operação interagência, porque temos representantes de todas as principais agências cujas atribuições dizem respeito à Amazônia, como IBAMA, FUNAI, SEMIBIL, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, as secretarias de segurança de todos os estados envolvidos. Os principais objetivos foram reduzir a incidência dos crimes transnacionais e ambientais, as ações do crime organizado, além de intensificar a presença do Estado brasileiro na faixa de fronteira e incrementar o apoio à população local. Marinha, Exército e Força Aérea, em parceria com órgãos civis e militares, federais e estaduais de segurança pública, agentes de fiscalização e de saúde e de organizações não governamentais, realizaram operações de inteligência, atividades logísticas e de comunicações e diversas ações cívicos sociais. O IBAMA necessita e muito do auxílio do Exército e das outras agências para realizar o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo, a questão do garimpo. Nós jamais poderíamos chegar ao garimpo que foi encontrado aqui sem o auxílio do Exército. A gente tem feito vários tipos de ações aqui, o garimpo, a serraria, o lixão municipal, entre outros. Cerca de 8.500 militares e civis, 11 navios, mais de 60 embarcações leves, quase 70 viaturas e 22 aeronaves deslocaram-se na fronteira norte do país, com foco nas regiões de fronteira com a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. No total, foram realizadas mais de 9 mil inspeções e vistorias, 419 patrulhas fluviais, terrestres e aeromóveis, que resultaram em 550 apreensões, incluindo pasta-base de cocaína, armamento e munição, a interdição de duas pistas de pouso irregulares e cinco garimpos ilegais. Paralelamente, foram realizadas ações de apoio às populações residentes nas áreas de fronteira, somando mais de 21 mil atendimentos médicos, odontológicos, além de diversos procedimentos e exames, vacinação e palestras educativas. Foram ainda distribuídos mais de 32 mil medicamentos. Depois de um dia navegando a bordo do navio auxiliar Pará, chegamos ao nosso destino final, o arquipélago de Bailique. Patrulhamento fluvial, ações cívicos sociais e atendimentos médicos para a população. Daqui de Manaus até a cidade de Barcelos, serão 490 quilômetros, perfazendo três dias de navegação pelo Rio Negro. Além de diminuir os índices de criminalidade e intensificar a presença do Estado brasileiro na região, a Operação Ágata 4 foi vista tanto no Brasil quanto no exterior. Uma operação das Forças Armadas e da Polícia Federal destruiu uma pista de pouso clandestina em Roraima. Quatro bombas foram lançadas por caças da Força Aérea. Foram mais de 12 mil e 500 acessos ao site da operação, 20 mil acessos aos vídeos nas mídias sociais e cerca de 150 matérias e 30 produtos audiovisuais produzidos em cerca de 20 dias de operação. Defesa Nacional em ação na fronteira norte.